O mundo hoje vai ser maravilhoso Derrama Senhor, derrama Senhor, derrama sobre nós o seu poder A minha alma está cheia de paz, a minha alma está cheia de paz Tenho gozo e prazer, alegria em dizer que a minha alma está cheia de paz Eu vou cantar no céu, eu vou cantar no céu O hino da vitória eu vou cantar no céu, eu vou cantar no céu Eu vou cantar no céu, o hino da vitória eu vou cantar no céu O homem que viveu na Garliléia, chama-se Jesus de Nazaré Agora está comigo, renova minha vida, aumenta cada dia mais a minha fé Fé mais fé, amor mais amor, quem não tem peça ao Salvador Pois sem fé e sem amor, não pode agradar ao Senhor Uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está neste lugar Uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está neste lugar Deus está neste lugar, Deus está neste lugar O Espírito Santo liga nela, que Deus está neste lugar O nome do Senhor é poderoso, não há quem possa derrotar O nome do Senhor é poderoso, não há quem possa derrotar A doença sai, a tristeza sai, o nome do Senhor vai operar Põe um anjo aqui, Senhor, põe um anjo aqui, Senhor Põe um outro lá, põe um lá na porta e outro no altar Não importa a igreja que tu és Não importa a igreja que tu és, se aos pés do calvário tu estás Se o teu coração é igual ao meu Dá-me a mão e meu irmão serás Desde o dia que aceitei Jesus A minha vida se transformou Desde o dia que aceitei Jesus A minha vida se transformou Agora eu sou feliz, agora eu vivo bem Jesus salvou a mim, e salva-te também Agora eu sou feliz, agora eu vivo bem Com Jesus e mais ninguém Com Jesus e mais ninguém Com Jesus e mais ninguém